Daqui retiro duas lições desta vitória de Lisboa. Duas lições muito importantes e são um pequeno conselho que vos deixo. Nós só ganhámos Lisboa porque estávamos unidos como partido. Nós só ganhámos porque nos unimos em Lisboa para ganhar. As pessoas estão desiludidas. Eu vi isso em Lisboa. Vi na rua essa desilusão com aqueles que querem o poder pelo poder. Com aqueles que lá estão que querem exatamente esse poder apenas pelo poder. Só votarão em nós, meus amigos, quando nós provarmos isso mesmo. Quando nós gerarmos essa confiança. A confiança de estarmos unidos. E eu devo essa confiança. Devo essa confiança a Rui Rio, que acreditou em mim desde o primeiro momento. Que me deu essa oportunidade. Obrigado, Rui Rio. Obrigado, Presidente. Mas também devo. Também devo a Paulo Rangel ter estado lá comigo desde a primeira hora. Nos momentos mais difíceis, nas angústias do dia a dia. Obrigado, Paulo Rangel, pela tua amizade de tantos anos. Obrigado. E aquilo que vos quero dizer hoje é que a partir deste Congresso, meus amigos, não há apoiantes de Rui Rio ou de Paulo Rangel. Os que ganharam ou que não ganharam. Os piores ou os melhores, a partir deste Congresso, somos todos PSD. Somos todos importantes. Somos todos indispensáveis. Somos todos, somos todos PSD. PSD, 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 PSD. Mas a União, meus amigos, não é suficiente. Temos que ser concretos. Temos que ter esse inconformismo, esse inconformismo moderado que é o nosso. Inconformismo moderado é conseguir vencer sem os extremos. É não ser arrogante. É não ser sobranceiro. É ser humilde na nossa liderança. É isso que nós somos. É isso que nós somos e que é diferente deles. Porque nós somos humildes na nossa liderança que fazemos com as pessoas. Vamos correr o risco de ganhar sem medo. Vamos correr o risco de querer mudar Portugal. E o nosso Presidente tem dito muitas vezes, e hoje supõe muita atenção, o Rui Rio diz que sozinho é impossível fazer reformas. E eu digo-lhe, o Sr. Presidente tem toda a razão. Mas Rui Rio, quero lhe dizer, quero lhe dizer em alto e bom som que não está sozinho. Que temos um partido inteiro atrás de si. Que temos um país ávido de mudança para consigo. Que temos os quase 3 milhões de votos do Professor Cavaco Silva em 1991. Que temos os 2 milhões de votos de Pedro Passos Coelho em 2011. Que temos os 2,5 milhões de votos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa este ano. E conto com eles. Conto connosco. Conto com o PSD. Porque nós dizemos, estamos prontos. Estamos prontos ou não estamos prontos? Vamos ganhar Portugal, assim como ganhámos Lisboa. Vamos ganhar Portugal. Viva o PSD. Viva Portugal. Obrigado.